Vamos começar tudo de novo! Se prepara que você vai conhecer agora o meu roteiro prático na charmosa, elegante e romântica capital francesa. Paris! E o meu sonho de conhecer a Torre Eiffel? Quer dizer, conhecer a cidade toda! Eu te convido agora pra dar uma volta comigo, pra conhecer os lugares mais famosos, mais tradicionais e os melhores lugares que você não pode deixar de conhecer em Paris. Quem vive aqui tá acostumado com lugares refinados e com turistas por todos os cantos da cidade. Mas você precisa saber de uns truques pra que a sua experiência na cidade seja totalmente positiva. Vamos ver o mundo de forma positiva comigo! Bora! Vamos começar tudo de novo? Bem-vindo a Paris! E aí, meus amigos! Tudo na paz? Eu sou o Thiago Lopes e mostro o mundo de forma positiva. Se você gosta deste canal, então deixa seu like aí! A glamurosa Paris é conhecida com muitos nomes, dentre eles como a Cidade Luz. Também é conhecida como a Cidade do Amor. Olha os balãozinhos de coração! Mas também é a Cidade do Luxo. Aqui é um berço da cultura. Aquela imagem que a gente viu bastante. Bora ver e experimentar de tudo, sem choro. Pra chorar não, pra rir! A Cidade tem 20 arrondissements. Arrondissements. Que são como eles chamam as divisões administrativas. Aqui você pode escolher o meio de transporte que você quiser. Bicicleta, patinete, alugar um carro, andar no famoso táxi parisiense. Ou mesmo no busão de city tour aí, ó. Esses são os táxis de Paris. Mas eu usei aplicativo, porque eu acho que sai mais barato ou porque é mais fácil. Já pago ali automático, entendeu? E a pessoa já sabe onde eu tô indo sem eu precisar explicar. O transporte mais barato é o público, claro. Eu te indico o metrô. Então bora pelos buracos do Ratatouille. É tipo isso. São 380 estações. E existem vários tipos de tickets do metrô. O preço depende de quanto você vai utilizar e a distância que você precisa. Eu fiz um vídeo que tá no card pra você entender cada detalhe. Bora? Dia 1. Pra começar com o pé direito, é claro que eu tinha que ir atrás dela. E fui seguindo até chegar lá. Não tem uma estação própria que para ali. Mas tem muitas estações ao redor. Chegando tem um carrossel que tava vazio. Ah não, tinha um menininho lá dentro. Perto dela você tem vários quiosques. E tem também várias pessoas vendendo coisas no chão. O acesso até ela é fechado. Mas você pode entrar de forma gratuita. É só passar pela revista. Você pode ir lá embaixo e ver uma cena dessa que é inesquecível. E ficar olhando pra torre não cansa. Nem durante o dia e muito menos durante a noite. E quando ela acende... Vai todo mundo é loucura. Porque é linda demais. Voltando. Se você quer subir... Olha, eu vou te dar uma dica pra evitar fila. Compra antecipado. Porque se você chega com o horário marcado, é muito mais rápido. Seja pra subir de escada ou pra subir de elevador. Mas claro que eu fiz um vídeo explicando cada detalhe disso. E está aparecendo aqui no card. Depois você assiste. Eu fico pensando. Montar um quebra-cabeça é difícil. Agora, montar uma torre dessa... Quantas peças deve ser? Porque olha, só na escada já tem um monte de peça, parafuso. Imagina o cara que desenhou isso aqui inteiro. Quantas peças tem aqui na torre Eiffel? E tem tanta coisa na torre que vai de restaurante... Tem até um auditório. E claro que muitas lojinhas pra você comprar souvenirs. Também pode usar a luneta. Se você quiser usar a luneta, fica à vontade. Dá pra ver um raio de 60 quilômetros. De um lado fica essa bela praça, que é gratuita pra você fazer um piquenique. E curtir uma tarde deliciosa ali. Ela é gigantesca. E é claro que eu fui lá também. Te falo que é um belo lugar pra fazer muitas boas fotos. No meu Instagram tem várias fotos daí, ó. Tiague Lopes. Pra tirar uma legal. Vê se você já tá inscrito lá. Mas eu gosto desses galhos. Os galhos deixam as fotos mais bonitas. Você procura um ângulo melhor e faz a festa. Do outro lado tem o Rio Sena. E tem esse aí, que é o Trocadeiro. Olha que pequenininho, ele fica de longe. E olha lá, tem uns prédios altos lá na frente, ó. Voltando ao Rio Sena. É possível também fazer um passeio pelo Rio Sena. Você vai atravessando toda a cidade. Mas uma dica especial que eu dou é você atravessar o Rio Sena. Pra poder ir neste lado aí, ó. Onde tem várias pessoas. Tem feirinha, arte. E você se posiciona pra fazer aquela foto a mais legal de todas. Isso! Aí, ó. Exatamente neste lugar. Ao invés de ir pelo Rio Sena, eu resolvi pegar o metrô. Direção na nação. Proximo dia, mais um minuto. Pra você pegar o metrô junto comigo, confere aí se você já tá inscrito no meu canal. E se eu merecer, você deixa o sininho ativado, tá? Obrigado. Falaram que o metrô era meio perigoso. Não achei. Tô gravando pra todos os lados. Igual eu também faço em São Paulo e no Brasil todo. Eu me encanto pelas ruas de Paris. É lindo? Falaram que a cidade era meio suja. Mas não achei assim. Pra andar pela cidade, eu uso sempre o Google Maps. E deixei até aqui embaixo na descrição uma playlist de todos os lugares que eu fui já marcados. É só você clicar e seguir o meu perfil lá. Enquanto isso, eu te mostro umas comidinhas de rua que eu encontrei. Na loja de souvenir, olha o que eu encontrei. A boina vermelha que faz sucesso. E olha quanto que ela custa. Uma é três, quatro é dez. A boininha vermelha sempre em todos os lugares. Isso aí eu preciso abrir um parênteses. Você está presente em todos os lugares que você anda. Pra um lado e pro outro. E ela se multiplica. Aí, ó. Até eu. De repente, eu encontrei ela. A grandiosa catedral gótica que fica no coração da França. A Catedral de Notre Dame. Que passou pela mesma situação que o nosso museu brasileiro. A França é um país que exporta cinema, moda, culinária e arte. Mas alguns hábitos franceses soam um pouco estranhos pra nós brasileiros. Não é? Exemplo. Eles têm o costume de se cumprimentarem frequentemente aqui. E essa é a melhor dica para você ser bem tratado pelos franceses. Mesmo se você não fala, diga sempre. Bonjour. Bom dia. Ça va? Como vai? Tudo bem? S'il vous plaît. Por favor. Parlez-vous portugais? Anglais? Você fala português? Inglês? Combien? Quanto? Merci beaucoup. Muito obrigado. Olha que interessante. Olha a coleta de lixo. Paciência, estamos coletando. Que legal. Ali eu já estava em Maré, a região com a noite mais agitada de Paris. Tem vários bares por ali. Olha esse bar que é tipo um jogo. Ah, isso aí. Não é o que você está pensando. Não é o arco, não. É só pra te mostrar mesmo. Tem muitos teatros por ali também. Mas eu estava afim, era sabe de quê? Adivinha? De comer, né? Mercadinho. Mas não no supermercado. Eu queria comer coisas tradicionais da França. Prato principal, 22, 24. Então eu fui comer uma tradicional batata francesa, tomar um vinho. De sobremesa, o tradicional que você precisa experimentar. Mousse au chocolat. Que é o mousse de chocolate. E eu fiquei andando por ali e fui parar em Republic, que é um outro bairro. Depois rolou até uma baladinha rápida, mas eu já estava bem cansado e fui dormir. Bora descansar pra começar o dia 2. Hoje é um dia que eu saí andando pra qualquer lado. Descobri a rua que você compra tecido de carnaval. Ou tecido, sei lá, colorido. E aqui tem vários lugares que são assim, a região que tem mais isso, mais aquilo. Olha aqui, é o mais loja. Tipo São Paulo, só que Paris. Tô chegando em Sacré-Cœur. Vai ter igreja no meu vídeo, sim. Tem uma visão muito bonita. E você tá comigo. Só quero saber se você já se inscreveu no meu canal, já, né? Então voa pra convidar um amigo a se inscrever no meu canal também. Olha só ela aí, essa basílica de cúpula branca. A Sacré-Cœur. Que fica no bairro de Montmartre. Abaixo dela tem um carrossel. Vamos subir? Quem quiser pode subir de bondinho. Mas eu, na Torre Eiffel, fui de elevador. Mas aqui tá sendo de escadas. Coisa linda. Deu uma cansada. A Sacré-Cœur foi construída em cima pra abençoar a cidade toda. E sempre dá pra ver a torre em algum lugar, né? Olha lá, tá vendo? Ó, dá pra chegar e passear de trenzinho também. Vamos ver dentro. Muito linda, né? No caminho saindo tinha uma cerca com muitos cadeados, que só de eu olhar lá, já chegou gente querendo me vender um cadeado pra ficar preso ali. Amei isso. Querem te vender tudo. E ó, não, obrigado, obrigado, obrigado. Olha que bonitinha essa região aqui, ó, de Montmartre. Coloquei no mapa Moulin Rouge e fui andando por esse bairro boêmio. Olha que cantinho charmoso. Não, não é Itália, é França. Olha esse restaurante que lindo. Adorei ali, mas eu tô indo aonde a Amélie Polan gravou, no café. É, ah, que legal. Todo lado da cidade tem um carrossel e aqui tem um dog. E onde você tá, Tiago? Eu tô aqui, ó, perdido pelas ruas de Paris. Ah, e as comidas típicas da França? Preciso falar sobre croissant. Tem que experimentar. Impecado. Depois de comer um croissant, você também tem que comer o pain au chocolat. Pain au chocolat. Que é um pão com chocolate delicioso. Ah, e a baguette. A baguette deles, eles pegam isso aí na mão e saem andando. Ah, tem também os macarrons. Ah, e esse leixá no ar. Eu tenho um quarto na minha casa disso. Na rua do Moulin Rouge tem um monte de sex shop. Faz sentido isso, porque o Moulin Rouge é um cabaré tradicional. Foi construído há mais de 130 anos. Que ti, que ti, ai, ai. Rouge significa vermelho. É tudo tão vermelho que até o ônibus na porta é vermelho. Mas do lado também tem coisas em vermelho, tá vendo? Essa é a bilheteria. Eu só não vou assistir porque custa 200 euros, mais ou menos. Agora vai mais uma dica especial. Olhando pro Moulin Rouge, a primeira rua à direita, pega ela e sobe. Você vai ver a loja do Moulin Rouge. Olha essas canecas. E no primeiro quarteirão você vai encontrar... Olha ali, olha ali. É aqui, ó. Ah, vamos lá. Vamos lá que eu quero comer. Que legal. Esse é o Café da Amélie Polan. É um filme que eu amo muito, que conta a história da Amélie. Se muda pra Paris e começa a trabalhar aqui nesse café. Eu já entrei porque tava com fome. Esse é o cartaz do filme. Eu pedi o prato da casa. Aqui tem uma entrada, comida principal e sobremesa. Vem um pãozinho. Olha o queijinho. Tava bom. Mas a sopa de cebola não tem gosto de cebola. Eu amei. E eu achava que eu não gostava de sopa de cebola. E o prato principal agora é cogumelos com uma pasta e também um bão. Depois veio a comida principal. E eu comi gostoso. Opa. Você não viu. Olha quem tá aí. O famoso creme brûlée. Vou ter que comer mais de uma vez. Porque eu sou turista. Você pode perceber no filme que eles colocavam a câmera aqui. Nem em Nova York. Eu fiquei tão emocionado em conhecer uma locação de cinema igual essa aqui. Ai, que legal. Café de demulhão. E aqui é a rua. Olha que legal essa arte. Achei demais. Vamos que vocês sabem, né? Temos que começar tudo de novo. Saí andando por tudo quanto é lado. Se quiser você pode pegar um transporte. Mas eu gosto de ir andando pra conhecer cada cantinho. Fui até o Opera. Cheguei lá por acaso, mas eu sabia que o Opera era um lugar que eu tinha que conhecer. Que eu ia adorar ver a construção, a arquitetura. Olha que belíssimo. Tinha patinete pra todos os lados. E aí encontrei esse cara cantando. Um lugar lindo pra tirar fotos, pra conversar com os amigos e pra cantar, por que não? Vamos seguir, chamei. Existem muitas vitrines luxuosas. Mas a mais criativa pra mim foi essa aí, ó. Tipo, run, Forrest, run! O abacaxi custa 990 euros. O mapa me trouxe agora para o maior museu do mundo. Hoje é dia de Museu do Louvre. Essa primeira fila é apenas uma revista. Tudo rola lá embaixo. Quer dizer... Dois, um, zero, menos um, menos dois. Em todos esses andares estão 38 mil obras em exposição permanente. Dentre elas, a mais famosa de todas, Monalisa. Na saída eu encontrei a pirâmide invertida. Comprar o ingresso na hora eu economizei alguns euros. Mas deixa que eu te falo isso melhor. Um vídeo que eu fiz só sobre o Louvre que tá aí no card. Depois você assiste ele também. Se você não quiser entrar aí dentro, eu te falo pra você fazer o que eu tô indo fazer. Bora? Na frente do museu tem o Jardin de Tuileries. Mas nós estamos indo para o Obelisco. Que fica na Place de la Concorde. Aqui que aconteceu a cena do diabo veste prada. Onde ela pega o celular e joga na fonte. Foi aí, ó. Nosso destino agora é subir até lá em cima. Lá na frente, o Arco do Triunfo. Essa é a Champs-Elysées, mas antes um crepe, vai. Porque assim, crepe é algo que você precisa comer na cidade. Hum, olha só que delícia. E olha só isso. Ô moça, dá aí que isso aí também é meu. Sempre que você chegar, falha as palavrinhas mágicas. Fica a dica. Um crepe no Jardim da Champs-Elysées pra chegar lá no Arco do Triunfo e assistir o Pôr do Sol. Será que vai dar tempo? Como eu sou muito famoso, eu fui escoltado pelos polícias. Essa é a famosa Champs-Elysées. Ah, cheia das lojas chiques. Uma mais glamourosa e poderosa que a outra. Mas desse lado aqui, tem um sol mais quentinho. Por isso que antigamente era até mais caro o aluguel de cá do que do outro lado da rua. Esse é um lugar que todos amam passear e aquele ali é o nosso destino. Ó, tem um exército aí, é isso? Pra chegar lá, você tem que passar por um túnel embaixo dele pra atravessar, porque a rua é muito larga, entendeu? É também conhecido como o Arco do Napoleão. Ele foi construído pra celebrar as vitórias deles. E fica no topo da Champs-Elysées. Vamos subir? Sobe a escada, sobe mais um pouco, não chega. Sobe, e aí vamos começar tudo de novo pra subir mais. Eu achando que era elevador. Eu comprei um ingresso na hora e nem tinha fila. É bem fácil. Achei que acabou. Não, sobe mais um pouco. Custa 12 euros pra subir a escada. Mas aí, quando chega lá em cima, você tem uma vista. Sabe o que tá rolando? Um pôr do sol. Olha isso, a Champs-Elysées, um pôr do sol. Eu fiquei hipnotizado com esse pôr do sol, olha isso. E mais ainda, do lado do pôr do sol, tava ela. Aqui no Arco tem o encontro de 12 avenidas, ruas, enfim, você entendeu, né? Quando anoitece, nesse caso foi 7 horas da noite em ponto. Ou melhor, quando vira a hora, luzes na torre começam a piscar durante 5 minutos. A cada hora ela sente de novo. Agora chega, né? Vamos pro sortique. E vamos descer o caracol, tudo de novo. Aí a gente chega lá embaixo. É tudo muito lindo. Para comer, eu escolhi mais um prato típico francês. Um entrecote. E vem sempre com uma batata e um molhinho meio mostarda, apimentado. Que delícia! Em tudo quanto é lugar da cidade, você encontra. Dia 3. Vamos pegar o metrô. Vi que lá tinha programação teatral. E sempre tem um artista, né? Enquanto os franceses leiam e checam suas coisas, eu estava a caminho da Disney. Mas parei uma estação antes. Porque tinha um shopping, tinha um outlet. E aí eu fui nesse outlet porque eu precisava comprar uma bota. Tem toda uma segurança por todos os lugares que você passa. Isso é muito legal. Você se sente mais seguro ainda. Então eu aproveitei pra gravar e te mostrar uma opção de compras aqui mais barato também. E eu consegui achar a bota à prova d'água que eu precisava. Ah, e esses le macarron. Nossa, isso é gostoso demais. Maison de chocolat. Ó, pra você entender, o outlet fica na frente do shopping. Você faz dois em um. Entramos no shopping pra voltar pra estação. Sempre passa pela revista. Tem várias lojas aí. Aí eu vi um aquário que deu vontade de gritar. Solta os bichinhos! Só que aí eu peguei de volta o trem, fui mais uma estação e já estava na Disney. Aí sim eu comecei a gritar. Sabe aquele sonho que você tem desde criança? Eu também sempre tive. E agora eu vou realizar. Não é que a risada dele é bem parecida com a minha? Vamos comigo conhecer esse lugar maravilhoso? Vamos começar tudo de novo? Eu fiz um vídeo bem detalhado sobre tudo que você precisa conhecer sobre a Disney de Paris que está aparecendo aqui no card. Depois desse vídeo você pode assistir ele também. Como eu estava muito cansado, eu finalizei a noite só com um crepe mesmo e beleza. Dia 4. Bom dia a todos. Bom dia. Eu peguei um carro pelo aplicativo. Tem aqui embaixo na descrição o meu cupom de desconto pra você. E eu acho bom que eu vou batendo papo com os motoristas, quer dizer, chofer. A gente só ri. Snapshot. É que a gente está indo começar tudo de novo. Vou te levar pra conhecer um lugar que eu estou muito ansioso pra entrar lá. É esse aí, ó. O Centro Pompidou. O prédio em si é uma arte. Mas antes eu estou com fome. Essa aí é a região da diversidade. E o pessoal francês é bem mente aberto. Olha essa boulangerie. Quanta criatividade. As vitrines me encantavam. Era cada uma. E esse era o caminho pra eu chegar neste restaurante. O Jajá. Que é uma indicação muito especial. E que falaram assim. Tiago, você precisa ir lá comer neste lugar. Qualidade e bom preço. Então vamos comigo. Olha, um ambiente aconchegante. Um restaurante pequeno. Lá fica a cozinha. Um restaurante francês que ninguém sabe onde é. Super escondido. E é lindo. E aí tem as sugestões do dia. Ou tem o cardápio. Mas é óbvio que eu fui na sugestão do dia pra ver como que vai ser. E mostro tudo aqui. Em muitos lugares tem essa água gratuita. Mas eu também pedi um vinho francês. Que tem um pãozinho. Hum. Hum, essa entradinha. Tava divina. Vieram e trocaram o talher. E esse era o prato principal. Hum. Além de bonita. Tava muito saboroso isso. Tava realmente divina. Hum. Mas essa panna cotta. Vixe. A melhor que eu já comi na minha vida. Passei mal. Melhor indicação. Hum. A conta vem na rolha. Deu menos de 30 euros com a taça de vinho francês. É muito charmoso esse lugar. Não dá nada pra aqui. Aí quando vê. Aqui é a entrada. E uma rua. E aqui é o restaurante. Demais. Agora vamos nele. Esse é o Centro Poupidou. Um prédio mega moderno. Cheio de canos aí. Uma revista. Aqui é o Museu Nacional de Arte Moderna. Essa é a entrada. Vamos subir porque tem um grande terraço lá em cima. É muito legal. Olha o tubão que a gente vai passando pra chegar lá em cima. Olha isso. Tem as saídas dos tubos por outro lado. Mas eu acho que é só enfeite. E muitas pombas lá. Esse é o restaurante que fica no terraço. Ó. Charmoso. Olha a vista lá de cima. E claro que você vê a torre, né? Sempre. Mesmo que você não seja fã de arte. Se permita, pelo menos por esses segundos. A curtir algumas obras. Bora conhecer? A primeira exposição que eu vi foi o do Vassarelli. Achei muito legal. Olha as formas disso. Tinha muitas artes lindas. Olha isso. É demais. Olha o Bowie. Eu ainda vou ter um quarto desse estilo aí. Com a parede assim, ó. Desse jeito. Essas bolas. Gostei. Tinham artes pra você viajar. Ah, eu duvido que você não entre nessa viagem. Tá vendo isso aí? Essa bolona. Então. Pode parecer que não, mas... É um quadro liso. É um quadro liso. Tem nada. Olha essa. Que incrível. Mas olha como é. Assim. Sensacional. Agora, essa instalação aí de fone de ouvido eu precisava te mostrar. Fone de ouvido. Demais. E essa? Que vê um olho, mas é um rosto. Sensacional. Lá também é uma biblioteca. Bom, vamos sair. E olha esses carrinhos pequenos. Agora, olha o tamanho desse. Menor ainda. Olha que tiquitito. E tem até estacionamento pra carregar esses minicarros. Conheça essa, a estação Gardonor. É como se fosse a estação da Ascensão Paulo. Muito grande. De metrô, trem. É muita gente aí dentro. É horário de rush o tempo todo. Peguei o metrô e fui pro Quartier Latam. Ou seja, bairro latino. E dei de cara com o Panteon. Na cripta que estão sepultados pessoas muito famosas da história da França. Como Voltaire, Vitor Hugo e muitos outros. Vim jantar com os meus amigos. Um brasileiro e outro francês. E oi Brasil. Ele tava me contando que esse é um dos bairros mais intelectuais. Porque existem muitas universidades e escolas reconhecidas aqui. E aí ele me deu uma dica sobre o povo francês. Por exemplo, como funciona nos restaurantes. Eu posso chegar e sentar onde eu quiser? Não. Mas por que eu não posso? Por quê? Porque o restaurante aqui na França é como se fosse a casa da pessoa. Do dono do restaurante. Então se você quer vir jantar num restaurante. Significa que você tá indo à casa de alguém. Você tem que aceitar as regras da casa daquela pessoa. Por isso que chama che. Che é casa. Entendeu? E aceitamos o menu da casa. Esse tartar maravilhoso. Outra coisa que você precisa comer aqui. Uma batata e saladinha. E de sobremesa. Hummm. Creme brûlée. Esse é um original creme brûlée. E esse é um francês original. Tá aprovado esse aí ou não? Tá aprovado. Passou o teste. Agora gostei. Tem que quebrar a casquinha, ó. Vale a pena vir aqui na França comer. Agora vamos descansar enquanto a torre ilumina a cidade. Dia 5, La Chapelle. Último dia. Pra chegar em qualquer lugar eu uso sempre um app que chama City Mapper. Todo dia a gente começa de novo aqui, né? Olha essa escada. Não, quer dizer, essa esteira dentro do metrô. O povo passa cantando, gritando. É isso. Olha o tamanho dessa esteira. Ela não acaba mais. É muito simples. É só pegar o metrô, depois o trem e chegar lá pertinho. E na sua frente aparece ele. O Chateau de Versailles. Primeiro a gente passa pela revista, claro. Olha que belo os detalhes do castelo. Agora vamos entrar pra você ver o que tem lá. Eu fiquei encantado em ver os salões assim. Olha esse quarto aí. Pra mim é o mais lindo de todos. Eu queria ficar nessa cama de boa. Mas não deixaram deitar nela. Ah, je vous. Olha o cabelo desse, que moderno. Olha a galeria dos espelhos. Do teto ao lustre, aos detalhes, ao chão. É maravilhoso. Atrás do palácio fica o deslumbrante Jardin de Versailles. Olha eles aí, ó. Tirando foto. Vamos postar no Instagram. Já foi no Instagram, né? E aí eu desci até a parte do lago. Quer dizer, isso é um canal. Olha lá de longe ficou o castelo. E aqui está o canal. Olha quem eu encontrei. Patinho. Muito cena de filme. Esse é o pequeno Trianon. Mas olha esse caminho. É muito lindo esse lugar, né? Um luxo de natureza. Sorvete, porque eu andei muito. Tá frio, mas você anda tanto. E fica com calor. Eu resolvi pegar um sorvete. É bom que o sorvete não derrete. Nossa, que trembão. Tá aprovado. Entenda que uma visita aqui, você vai precisar de um dia completo. Ou no mínimo a metade do dia. Na volta eu fui. Peguei uma água de graça. Óbvio. Fui comer no restaurante tailandês. Que eu gosto muito. Mas a sobremesa era vietnamita. Ó, ficou em 15 euros. Teve outros lugares que eu comi também. Mas uma coisa que é inesquecível pra mim é o refrigerante deles que chama... Orangina. Orangina. Ah, Paris, que eu vou ficar com saudade já. Eu aprendi com os franceses uma expressão. Se gentil. Eu percebi que eles com essa frase reconhecem no próximo a gentileza que foi feita. E a gente sabe que gentileza gera gentileza. Né? Se gentil. E você, tá querendo ir pra Paris? Então se lembre das palavras que eu ensinei no vídeo, que vão te ajudar muito. Bom, não dá pra mostrar tudo. Um deles tá todo. Qual? Fica à vontade pra comentar e sugerir novos lugares, porque eu tô voltando pra Paris em breve. Olha a pontezinha. Olha uma visão diferente da torre. Um brinde a você que me assiste. Merci. Então já escolhe outro vídeo aí daqui da França, ou da Suécia, ou da Argentina, ou do Chile. Já tô te esperando no outro vídeo. Fica na paz. Au revoir.